Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim olhando para o mercado do boi. Aliás, um mercado que segue bastante pressionado aí, a gente está acompanhando de perto e aquelas cotações que a gente imaginou que pudessem ser aí o fundo do poço, o piso para as negociações estão sendo mais pressionadas. Vamos entender o que está acontecendo e quem nos ajuda nesse entendimento é o Ronald Macuco, consultor e analista de mercado lá da Pátria Agronegócios. Está aqui já o Ronald com a gente. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado por mais uma vez estar nos ajudando a entender um pouquinho mais do mercado. E a pressão parece que aumentou, Ronald. A gente tinha aquela sensação de mercado buscando o ponto de equilíbrio, o piso aí na semana anterior, mas parece que essa semana o negócio ficou mais sério. O que está acontecendo, Ronald? Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos que nos assistem. E falar do boi gordo tem que ser acompanhado minuto após minuto, sabe? Eu digo sempre isso porque o mercado é soberano, Alessandro. A gente viu, eu estava aqui com você há duas semanas atrás, Alessandro, falando sobre um mercado com escalas menores para o mês de maio, ali começo de maio, dia 10 de maio, mostrando escalas um pouco menores, oferta de animais prontos reduzindo no interior, animais prontos, não animais de reposição. Isso está em abundância, a gente tem visto isso. E tudo mostrando que o fundo do poço estaria muito próximo, ou já mostrando que poderíamos ter uma melhora de preço para o final ali de maio e se incrementando no mês de junho. O que a gente viu após isso? Foi uma derrocada nos preços e vários motivos, acompanhando a queda do milho, acompanhando aí também algumas notícias pesadas que apareciam em algum site aí, podendo trazer isso também, um peso para a carne bovina. Então, em resumo, Alexandre, em resumo, o boi caiu, desde a nossa última fala, mais R$ 8 a R$ 10 por arroba. Então, assim, o mercado hoje se encontra no momento de desestimos total do produtor, confinador e invernista. Não há uma motivação no setor pensando em boi para o segundo semestre, pensando para os animais que estão saindo, porque o preço vem caindo dia após dia. E, em resumo, margem já negativa para o confinamento de curto prazo. Infelizmente, essa é a realidade, Alexandre. Ronald, vamos entender direitinho, então, o que aconteceu. Na verdade, quando você fala um certo alarmismo no site, o que você está se referindo? A questão do caso de gripe aviária que foi detectado por aqui? Exato. Ainda nada confirmado em granjas... Comerciais, né? Comerciais, isso é um bom ponto para se alertar. Mas, assim, já se falando que se isso acontecer, derruba inicial o preço de milho mais ainda, ainda mais oferta de frango vem para as mesas e jogando o preço do boi também para baixo no curto prazo. No longo prazo, o mercado de carne, bovina, isso é positivo. Claro, não estamos aqui buscando nada. Mas, assim, bastante atenção. Então, isso fez com que pesasse a semana. O boi, por exemplo, na nossa última fala, o boi para outubro trabalhava na casa do 269, 270 reais. Mas, outubro, boi, maio, que é o que vamos vencer agora aqui, que é o disponível, trabalhava na casa do 265, 270, na Bolsa. Hoje, a gente tem esse mesmo boi, outubro, Alexandre. Isso é algo, assim, fora da realidade. Nossa percepção é esse cara. O mercado, será que está um alarmismo total? Será que escondiz com a realidade que vai estar lá em outubro? Mas, hoje, o boi, outubro, está na casa do 240 reais. 2, 4, 0. E o boi, maio, caiu também mais 10 reais. Então, hoje, a gente tem um boi para o segundo semestre, que é entre safra, mais barato do que um boi da safra. Isso é preocupante. Isso não estimula a ninguém colocar boi no confinamento, mesmo com o custo da matéria-prima caindo. A conta do confinamento ainda não fecha, infelizmente. Ronald, isso tem a ver com a oferta também? Tem mais oferta sendo disponibilizada nesse momento de animais? De animais prontos? Não, Alexandre. De animais prontos, não. O que seria animais prontos? Novilhas gordas, vaca gorda e boi prontos? Não. As escalas de abate, elas prolongaram um pouco mais dentro do mês de maio? Agora, indo para a terceira semana do mês? Sim. Mas não é a realidade. Você liga nos boitéis, você fala com grandes confinamentos, você fala com produtores, lotes pingados. Lotes pingados de boi, lotes pingados de animais, pronto. Isso preocupa, porque o que está incentivando essas quedas tão bruscas? Ah, era um boi que subiu 100% desde 2021, um boi que estava a 190% ali em 2021, e foi para, desculpa, 2020, um boi ali de 190, 200 reais, e foi para 340? Será que é isso? O boi está tendo correções? Sim, o boi já caiu quase 38% desde a sua máxima, até um pouco mais, depende das regiões. Então, assim, isso já nos mostra, pensando, Alexandre, que os custos não estão caindo na mesma velocidade. Então, a conta não está fechando. O produtor está assumindo essa conta dentro do negócio dele? Sim, isso vai ser bom para o setor? Não, não vai ser bom. Isso vai gerar desestímulo de investimento, isso vai, muitas vezes, tirar o incentivo de segurar um animal ou fazer um confinamento. No final, olhando para o longo prazo, isso traz uma certeza. Menos oferta de gado pronto, e aí, se tem menos animais prontos, o preço tende a subir. Então, assim, bastante atenção para o segundo semestre. Já falamos isso, e isso traz uma cautela hoje para o setor. O preço do milho caiu, mas a conta ainda não fecha. Segundo ponto, Alexandre, está chegando maior oferta de animais? Sim. Qual animal está chegando agora? Bezerro, bezerra, nuvilha, vaca magra. Isso está chegando. Isso a gente tem preços, dia após dia, compradores vendo oferta chegando e o preço caindo. Mas o animal pronto, não. Então, bastante atenção. Tá. Agora, você passou para a gente a comparação de preços olhando o mercado futuro. No mercado físico, essa queda também foi acentuada nessa mesma intensidade do mercado futuro, Ronald? Não, Alexandre. E um bom parâmetro é quando você, que está nos assistindo aqui, olha para o preço, sempre você olha muito mais para o seu mercado físico, que é onde está olhando. O interior do Brasil, Alexandre, norte, Pará, Rondônia, Mato Grosso, norte do Goiás, região de Nova Crixá, é um local, Piauí, Tocantins, a gente vê muito volume aí, é um local que historicamente tem oferta de animais de reposição com maior abundância, até pela quantidade de pasto, olhando também para o MS, tem outras praças que a gente poderia falar aqui. Então, esses animais já estavam com preço barato, ou, vamos dizer a palavra barato, desvalorizado. Preço já estava baixo, comparado com as principais referências. Mas vamos pegar o que aconteceu nessa última semana. A Bolsa, eu sempre falei isso na nossa última entrevista, a Bolsa, que é a B3, que dá o direcional para a gente fazer uma proteção, ou para a gente ver o que o futuro projeta de preço, ela sempre tem movimento mais rápido que o mercado físico. Essa semana, o próprio CPEA de ontem, quinta-feira, saiu um boi de R$ 267,00, R$ 267,00. O boi para maio, que vai fechar com a média dos últimos cinco CPEA de Praças Paulistas, na Bolsa, está R$ 250,00, R$ 17,00, abaixo da Praça Paulista. Esse CPEA vai fechar daqui, menos de seis dias, começa a formação do Preto. Então, há um spread de R$ 17,00. Será que há um boi em Praça Paulista, hoje, a R$ 260,00? Tem negócio acontecendo, pontual tem, mas tem boi também abaixo de R$ 260,00 acontecendo. Então, assim, o que eu vejo hoje, as quedas na Bolsa, nessas últimas duas semanas que a gente tinha falado aqui, foi muito mais agressiva do que aconteceu no mercado físico. Até porque, figurífico, não está conseguindo comprar, em volume, em volume, bois prontos, nesses patamares de preço, que está, hoje, sendo ofertado na B3. Então, bastante atenção para isso. Qual que é o preço físico do boi na Praça de São Paulo, hoje, então? Que vocês trabalham aí na pátria. Um preço médio, hoje, R$ 252,00, R$ 255,00, médio. Tem boi em China, R$ 260,00, muitas vezes, R$ 263,00. E boi abaixo. Por exemplo, boi magro, teve cliente meu que comprou, mas é boi magro, não boi pronto. Boi magro, boi de R$ 14,00, na casa do R$ 230,00. R$ 230,00, a arroba. Mas, assim, boi magro. Esse boi magro vai ter um custo para colocar ele para boi gordo. E aí, quando a gente fala desse custo, o bem incrível, onde que eu colocaria um boi hoje? Para fechar no segundo semestre, a conta parece que não está fechando com esses custos hoje. Milho caiu? Mas pergunto para você, hoje, consegue comprar milho no disponível? Mato Grosso, já se fala de milho na casa dos R$ 30,00. Mas você consegue comprar milho hoje no disponível a R$ 30,00? Não. É um milho que vai entrar em julho, pagamento a gosto. Nessa casa, aqui no Goiás, consegue comprar milho no disponível a R$ 38,00, R$ 39,00? Como é as ofertas das trades? Não. Milho no disponível hoje, R$ 47,00, R$ 48,00. Se for botar no interior do Goiás, região de Mozarlândia, onde tem as regiões, falei de Mozarlândia, mas pego novamente ali, Nova Crixás, e regiões próximas, é um milho de R$ 49,00, R$ 50,00, posto na fazenda, no confinamento, onde tem volume. Então, bastante atenção que a conta não está fechando. Tá bom, Alexandre? E um ponto que eu não sei se você vai nos levantar aqui, quanto está a rouba hoje em dólares? A rouba no mundo. Nós temos uma rouba cara ou barata, pensando em volume de exportação. Esse é um drive que a gente tem que acompanhar, né, Alexandre? Como é que está a rouba no mundo? Nosso boi está caindo, mas nossa rouba é cara? Está caindo? Então, traz esse ponto de reflexão também, né? Mas, afinal de contas, está barato ou está caro, Ronald? Nós temos a rouba hoje, Alexandre, dos cinco, seis principais players que têm carne disponível. Argentina, Paraguai, Uruguai, Austrália, Estados Unidos, e poderia pegar outro aqui, mas, assim, nós temos a carne mais barata do mundo. Se for pegar com os da América do Sul, nós estamos falando que nós temos uma carne hoje, um corno de R$ 51,00 a tonelada. R$ 51,00 a tonelada. Desculpa, R$ 51,00, desculpa, arroba. Quando você olha para o Paraguai, R$ 53,00, Argentina, R$ 52,00. Quando você olha para o Uruguai, R$ 54,00. Até um pouco mais. Mas quando você olha para a Austrália, nós temos uma rouba R$ 10,00 a rouba mais barato. Quando você olha para os Estados Unidos, nós temos uma rouba de R$ 30,00. R$ 30,00. É mais ou menos isso. Pode ser um pouco mais ou um pouco mais. Mas hoje a média é isso aí. R$ 30,00 a rouba mais barato. E os Estados Unidos, além de ser um grande exportador, é um grande consumidor. Então, assim, será que o mundo lá fora, será que os exportadores não vão começar a fazer um spread? Comprar boi Brasil e fazer esse spread? Então, bastante atenção. Nós não temos a carne mais cara do mundo e o boi está caindo. Segundo ponto, nós temos volume para ser exportado. Nós temos qualidade. Então, tudo isso nos mostra que o segundo semestre o boi está muito barato. Primeira coisa, a conta não fecha. Se a conta não fecha, do boi de confinamento, que é o que vem para agosto, setembro, outubro, novembro. Se a conta não fecha, o que vai fazer? Vai fazer um incentivo de boi posto no confinamento. Vai ter menos oferta, tudo indica que esse preço hoje não é a realidade que se estão olhando. E a gente já vê até os contratos na Bolsa, contrato comprado, sendo de instituições hoje não financeiras, não sendo de pessoa física. Bastante os institucionais comprando contrato ou fazendo opções de compra na Bolsa para o segundo semestre. Será que está fazendo isso porque está achando que está caro? É uma boa pergunta aí, tá bom? Já, já a gente vai fazer essas contas, mostrar essas contas direitinho para quem está acompanhando a gente. Mas deixa eu entender esse preço mais barato da rouba brasileira no mercado internacional. Isso não deveria estimular o consumo? Isso estimular o consumo interno ou exportação? Exportação. Estou falando de exportação. Sim, a gente teve ali o mês de maio, o mês de março, que foi um mês ruim de exportação porque a gente voltou do caso de vaca louca. Então, vamos dizer, o ano de 2023 não está sendo... Vamos pensar assim, porque a gente teve uma paralisação de 30 dias, 35, alguns países até 40 dias. Ficou parado aí nas compras, devido àquela paralisação. Voltou no final de abril ali, voltou ganhando força, o mês de março ganhou força, abril também, mas os números já mostrou melhor. Já se mostrou melhor, entendeu? Mostrou melhor na exportação. Acredito que a exportação vai ganhar força e tende a ganhar força. Só que hoje, Alexandre, o que a gente tem que ponderar também é fazer uma análise um pouco mais profunda. Como é que está o grão chegando nos Estados Unidos? Está chegando o grão na China, nesse lugar para a produção interna deles. Eles não têm volume. Então, assim, o grão também caiu no mundo. Então, assim, hoje a gente não vê supervalorização, mas, assim, vemos que é uma boa oportunidade para as trades, para exportador, comprar um arroba mais barato no Brasil. E comprando um arroba mais barato faz com que o preço volte a subir, porque consome estoque, tem uma demanda adicional. A gente espera isso. A gente está confirmando dia após dia? Não. A gente está vendo números melhorando, mas nada tão agressivo, sabe? A gente até vê, né, Ronald, uma melhora no volume exportado. Foi o que você disse aí nas primeiras semanas aí do mês de maio. Isso está sendo comprovado já. Mas no preço pago, ainda não. E isso está mexendo aí com a relação do ágio, com o boi comum, né? Boi China, boi comum, né? Exato, Alexandre, exato. Semana até saiu, a gente saiu aí que alguns figuríficos, alguns contratos de boi China estavam sendo recalculados, estavam sendo, vamos dizer, tinham um volume de X tonelada, caíam um pouco mais. Isso faz com que essas regiões específicas, o ágio diminui para entre o boi China e o boi comum. Então, assim, isso é uma coisa que, para o momento atual, é o tal das notícias negativas, né? O preço está caindo e sempre tem notícias negativas. Sempre vem alguma... O ciclo pecuário está aí. E a gente falava que o preço ia cair. Perfeito. Mas nesse ciclo pecuário, parece que agrava um pouco mais as notícias alarmantes que fazem com que o boi pesa. E o mercado doméstico... Oi? Explica melhor como é que... O que é essa revisão de contrato aí? São os chineses revendo o contrato com o frigorífico, com os brasileiros, é isso? Alguns contratos, e isso a notícia pega uma proporção que eu vou te falar para você. O principal problema do agro em si é a mal-desinformação dos ouvintes final que está nas grandes mídias. E aí, quem não entende desse setor, traz a notícia e se era um X, eles colocam 10 X. Se era um pássaro que foi infectado pela gripe aviária, ah, não, isso já está no nosso plantel. Então, assim, tudo super... super-mega-dimensionado. As notícias pontuais de alguns figuríficos, alguns contratos sendo realocados, sendo reajustados, até porque o preço do boi, em janeiro, março, a gente tinha boi de 300 reais em Praça Paulista. O preço março, após a China voltar ali da paralisação de Vaca Louca, o preço tocou nos 300 reais. Contrato outubro, que hoje é 240 reais, ele estava operando em março a 297, chegou a ter algum dia ali a 300 reais. Caiu 60 reais em menos de 45, 50 dias aí. Então, assim, e usa... Então, assim, se os contratos lá atrás eram precificados no arroba de 300, arroba hoje veio para 250, 260 reais, nada mais do que justo e correto ser recalculado, ser, vamos dizer, tratado, isso, acho que pensando em mercado, pensando em negócio, nada do que mais justo de ser recalculado, trazendo, talvez, para os valores mais próximos da realidade. Então, assim, isso é um fator que pesa também no poder de compra do Boi China, que hoje tem média aí, vamos pegar aí, média de 10 a 12 reais, muitas vezes, já chegou a ser mais, já chegou a ser mais, esse ágio. Chegou a ser 20 reais, mas média é isso, 10 a 12 reais, certo? Uhum. É, a gente já chegou a ver ágio de mais de 20, de 20 reais até, né? Exato, eu cheguei a ver ágio, 20, 20, 25, beleza, é o momento do mercado, o momento de oferta um pouco mais restrita, eles estão precisando originais, se tem poder de pagar um pouco mais, bom demais, bom para o setor, bom para todos. Perfeito, hoje esse ágio, ele está cada dia caindo, que era um ágio bem alto, como o preço do Boi comum está caindo, o ágio também está caindo. Segundo ponto que é bom da gente pontuar, há um ágio também, na verdade, pode falar um deságio, que é para a vaca gorda, hoje eu vou ter um animal pronto, então assim, o deságio da vaca para o Boi gordo, ou que seja a vaca para o preço da rouba do Boi normal, é um deságio aí de 30, 25, 40 reais, eu já vi, muitas vezes, alguns figuríficos domésticos pagando, pago 220, quando o Boi comum estava 245, em Boi China, 255, então assim, estamos vendo isso, porque o mercado interno paga um pouco mais, essas quedas recentes fazem com que a margem também do figurífico melhore, e também, se melhora, ele consegue pagar um pouco mais para o produtor, as quedas foram bruscas, estamos falando de menos de dois meses, março, abril, maio, hoje estamos dia 20 de maio, o Boi, Alexandre, em março, não estamos muito longe disso, menos de 45 dias, era 300 reais em Praça Paulista, antes teve contrato sendo negociado, teve a Bolsa, que é o principal indicador de proteção de preço nesses patamares, e caíram bastante, Alexandre, então caiu, vamos trazer para os preços de hoje, 50 reais, isso, pensando, vamos fazer uma conta rápido, 50 reais, por 20 arroba, que é um Boi comum hoje, estamos falando de, mil reais mais ou menos, certo? Talvez, fiz uma conta aqui rápida aqui, então assim, bastante atenção, bastante atenção, que isso é mil reais num Boi que está saindo para, vamos dizer, quem tem Boi para sair agora no final de maio, ou juro, vamos pensar que tem Boi para sair em junho, colocou o Boi, lá em meados de fevereiro, a conta está apertada, até tendo margem negativa dentro do confinamento. Você tem essa conta aí, Rona, te mostra para a gente como é que você fez essas contas, enfim, em que proporção essa margem está negativa para o produtor nesse momento. Perfeito, a tela aqui do lado é uma tela referente ao Boi, vamos olhar para a Praça Paulista, mas eu posso também, Alexandre, fazer muitas vezes, isso olhando também para a praça que o produtor se encontra, eu só preciso entender qual é a região dele, mas vamos pensar hoje, vamos usar o seu exemplo aí, vamos lá. Perfeito, perfeito, em meados, hoje isso aqui é um Boi para sair em julho, Boi julho, quando ele colocou esse Boi lá em julho, que vai sair um Boi que vai sair em julho, esse Boi estava na casa dos 3.300 reais, é um animal, em média, o Boi magro, Boi magro, exato, estou fazendo a conta do confinamento aqui, tá bom? um Boi que pesa em média aí 380 arroba, isso aqui você, desculpa, 330 quilos, um animal, botando a diária de 17 reais, talvez você não encontre a diária hoje, mas eu estou colocando isso, talvez a diária hoje esteja um pouco mais baixa, alguns locais um pouco mais caros, vi diária hoje em Praças Paulistas, na casa dos 18, mas vamos botar então que seja a diária de 18 reais, para ficar até a conta do passado, olhando para o Boi que vai sair agora em julho. nós estamos falando que esse pecuarista está tendo um prejuízo hoje de 480 reais por animais abatidos. Prejuízo. 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 Prejuízo desse animal que vai sair julho. Vamos lá pensar então, como estavam os preços? O preço, olhando para o boi que vai sair hoje, olhando o preço que a gente tem precificado para julho. Quando ele colocou esse boi, Alexandre, era um boi que estava precificado a 285, vamos botar 285 reais. Olha aí. Era um boi que ia sair em julho a 285. Quando ele colocou esse boi, final ali de abril, era um boi que estava sendo precificado a 285. Então, a conta dele era positiva, Alexandre. Positiva? 345 reais. O boi saindo em julho. Está vendo? Ela está aqui vermelha, mas ela é verde. Então, aqui não tem menos, está vendo? Ela é positiva. Um boi que estava sendo precificado quando ele colocou o animal no coxo. Se ele não fez proteção, hoje o preço do boi para a Paulista mostrando, na bolsa, 242. A conta fica 460 reais negativo, Alexandre. Que coisa, negativo. Então, se ele se baseou naquele julho lá atrás, 285 reais, ele fez as contas, estava sossegado, estava fechando as contas. O problema é que o preço mudou, caiu muito rápido, como você explicou. E se ele não se protegeu, ele está tendo prejuízo agora. Exato. Então, vamos pensar aqui, vamos agora fazer uma conta mais simples, então. Eu estou trazendo realidade para a Praça Paulista, mas você pode usar essa realidade para onde você esteja. Vamos pensar aqui que o boi aqui não é o boi mais julho, é um boi outubro agora. O outubro. Vamos fazer aqui em tempo real aqui, para quem está aqui. Outubro. um boi, o mesmo boi magro, vamos dizer que ele não está pagando mais nesse boi magro 3.300 reais, não. Agora ele está pagando 3.000 reais. Talvez você esteja aqui no Goiás, você esteja em Mato Grosso, Minas, Rondônia, você tem até um boi com preço um pouco melhor, sabe? Tem um preço um pouco melhor, muitas vezes você tem aí, mas vamos pegar isso, vamos dizer que a diária não é mais de 18, não, ela é de 17 reais. vamos pensar nisso, tá bom, Alexandre? Pensar, talvez, é a realidade, vamos pensar aqui, olha como é que está a conta ainda, Alexandre, um animal que vai ficar, eu estou botando, 90 dias, talvez, eu poderia, vamos dizer que esse animal vai entrar ali no final, começo de, vamos botar que se ele fosse ficar 120 dias, né? Vamos pensar aqui, 110 dias, vou tirar aqui então, 110 dias, vai ficar no coxo, é um animal que vai sair, ele está entrando com 380 quilos, ele vai sair ali com 554 quilos, vai estar pesando ali em média 19 arrobas, quase 20 arrobas, e que vai ter um prejuízo na casa dos 157 reais. Então hoje, Alexandre, boi outubro e boi maio está no mesmo patamar, com esse custo de diária ainda, a conta não fecha, Alexandre, não fecha, não fecha. A saída seria ou melhorar o preço do boi ou cair ainda mais o custo da diária e o custo de produção, mas existe alguma dessas expectativas à vista aí? Alexandre, eu acredito, Alexandre, olhando até para o mercado e para ter oferta sendo disponibilizada para o mercado e para os figuríficos, boi outubro melhorar e pelo menos 255, voltar para casa, 260, 255 reais, seria hoje, Alexandre, um valor que traria uma conta positiva para o confinador, entendeu? Vamos botar aqui o mesmo boi indo para 260 reais, ele faz 202 reais de rentabilidade no confinamento, não é aquelas margens maravilhosas, bonitas, mas pelo menos não é negativa, né? perfeito, o boi precisaria voltar para casa 260 para incentivar um confinamento, ou, Alexandre, vamos voltar aqui, o boi hoje não está 260, está 240 para o outubro, praças paulistas, então, bastante atenção, vamos então imaginar que o boi não suba, a mercado é, tal, vamos deixar ele 240, o que teria que fazer? Preço do milho, custa da diária, sim para quê? Para 14 reais? Talvez, 14 reais, é a realidade? Não, Alexandre, não é, então assim, não é, aí somaria 132 reais, a realidade hoje média é de um custo de 17, média, tem negócio de 18, a 19, a menos, tem, mas a realidade hoje é 17, para o segundo semestre, e um boi de 240, então assim, um valor hoje para dar um dinheiro, vamos botar dinheiro no bolso do produtor, seria um boi de 260 para incentivar o pecuarista a fazer alguma coisa, porque hoje a conta está negativa, Alexandre, eu vou entrar no negócio para ter prejuízo? Olha aqui, não, Ronald, olha a pergunta aqui do João de Lima, é possível a gente ver o preço do boi voltar àqueles preços parecidos há três anos atrás? Qual o patamar que ele está falando de três anos atrás? Eu imagino, eu imagino que é antes, 190? Isso, eu imagino que é antes da chegada da China, né? Alexandre, até assim, fizemos uma boa análise sobre o boi e olhar o que trouxe os boi para esse patamar, o mercado sem China teria tocado os 340? Não, referência quando eu falo praças paulistas, tá bom, Alexandre? Teria tocado os 340? Não, a China impulsionou pelo menos 50 a 60 reais nas altas do boi, em torno de 50 reais, então era um boi pra ser praça paulista, um boi de 290? A gente teve boi na casa dos 345 sendo negociado em praça paulista. Então assim, voltar praqueles patamares, hoje já é realidade, você negociar um boi na Rondônia, no Pará, Transamazônica, região de Marabá, um boi na casa dos Rondônia, 190 reais, 195, região do Nortão, do Mato Grosso, boi de 200, Parazão, região da Transamazônica, um boi na casa dos 195, 200 reais, região de Marabá, um boi de 220, 210, então isso é realidade. Praças paulistas, a gente tem um boi na casa dos 190, 185, não vejo isso, Alexandre, não vejo. Eu tô vendo nosso histórico do indicador CPI aqui, em 20 de maio de 2020, o indicador era de 202 reais. Eu imagino que ele se refira, então, estamos falando de 3 anos. É, nesse valor de 200 reais aí, 3 anos atrás. Alexandre, o mercado, ele é soberano e a gente nunca brigue contra o mercado, nunca brigue contra o mercado, porque se eu ficar achando que não vai cair e eu não fizer nada pra resolver e entrar nas escuras no confinamento, aí eu levo, eu levo como se diz, burdoada, sabe? Vamos falar a palavra aqui do homem do campo, do pecuarista que tá no dia a dia. Então, assim, o mercado pode, mas não vejo. O mercado pode tudo, o mercado pode tudo, tudo, mas assim, não vejo, não vejo isso, até porque não tem margens pra isso, Alexandre. Então, assim, nós vamos voltar, nós vamos voltar a ser uns criadores de boi, a extensiva, que coloca o boi lá e não bota suplemento, não bota sal, não bota nada? Não, não vamos voltar a isso. O custo pra produzir uma rouba hoje, ela não suportaria nesse patamar. Se o custo não caísse, então, assim, isso não é verdade. Ah, pode haver uma medida do governo, tal, resumo, pode, mas não vejo isso. Hoje, na minha percepção, um boi nesse patamar, a conta já não fecha. Falando hoje pra você, a conta não fecha. Então, assim, ah, mas eu vou colocar ele no pasto, cara, você vai ter um custo pra suplementar. A partir de final de maio, agora, você não tem mais pasto até começo de outubro, que volta a chuva. Então, assim, ah, mas eu tô no Pará, eu tô na Rondônia, eu tô no Nortão do Mato Grosso, Tocantins chove um pouco mais, eu tenho pasto. Então, assim, resumo, esse volume que vai sair dessas regiões, consegue suprir, suprir a necessidade? Então, assim, pensando nisso, a gente tem que ir muito com cautela, e eu sei que o mercado tá ofertado, e muitas vezes o produtor não encontra saída, mas não vejo nesses patamares, não. Boi na casa, na Praça Paulista, na casa dos 200 reais, como um amigo perguntou aí. Muito bom. Ronald, para resumir, então, o preço praticado agora não incentiva investimentos, e isso pode repercutir numa falta de animais lá na frente, certo? Certo, Alexandre, certo, exatamente isso. Eu digo nem tão à frente, talvez não me estranharia de ver um mês de julho figurífico com escala bem menores, porque não tem boi pronto. Já pensando no julho aí, no julho. Olhando para o setembro e outubro, aí, Alexandre, o milho está caindo, então isso muitas vezes para o interior, hoje, vai incentivar o cara a fazer uma troca ali, colocar um boi confinado, animal, mas assim, olhando hoje, a conta não fecha ainda, sabe? E aí, essa conta foi feita para São Paulo, mas se eu faço ela para o Mato Grosso, o boi magro é um pouco mais barato, o custo da diária é um pouco mais barato, mas o preço da rouba do boi lá também é uma rouba do boi de 220 reais. Então, assim, a conta também fica todos os indicadores caem, mas a conta continua a mesma no final da história. Muito bom. Ronald, meu caro, muito obrigado mais uma vez pelas explicações, enfim, pela disponibilidade de estar com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho dessa movimentação. O fato é que o mercado está entrando numa vertente, numa espiral de baixa aí, no entanto, está desanimando todo mundo e isso pode ter consequência lá na frente, precisa ficar claro isso e o produtor também tem que entender o que pode acontecer aí daqui para frente e, obviamente, já se planejar, já se estruturar, enfim, para chegar lá na frente também e não ser pego de surpresa, né, Ronald? Exatamente isso, Alexandre. Acho que a pergunta do amigo aí no final, ela trouxe assim, é, mas já tivemos preços nesse patamar, será que não vai novamente? Então, assim, essa é a pergunta do amigo aí no final, ele quer saber assim, é, já tivemos preços, igualmente milho, tivemos preço de milho a 20 reais no Mato Grosso, hoje temos milho a 30 reais, 28, então, assim, opa, será que não vai voltar para aquele patamar? Então, para o boi, até para nos resumir, bastante atenção, boiteis, confinamento, que seja pequeno, ah, quando eu falo com muito aqui, eu falo com grandes, mas eu falo com alguém que está colocando o seu pouco, que para você é muito, sem cabeça de boi, sem boi magro no confinamento, 40 boi magro, 100, faça conta, nos procure, busque buscar proteções, lucro não quebra empresa, lucro pouco também não quebra empresa, agora prejuízo e prejuízo grande, isso sim, isso machuca para danar, então, use boas estratégias para não ficar na mão do mercado e com bastante atenção, não acha assim, que é só mandar um boi para um local e daqui 90, 120 dias vender ele que você vai ter lucro, não, não é essa a realidade, e os anos anteriores e o momento atual nos mostra isso. Muito bom. Ronald, obrigado meu caro, volte sempre. Obrigado você, Alexandre, obrigado os demais que nos assistem, me coloco sempre à disposição aqui para trazer esse bate-papo no dia a dia aí para vocês, meu amigo. Legal. Ronald Macuco, Pátria Agronegócios, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações do mercado do boi, um mercado que mudou muito aí nesses últimos 40 dias, o Ronald mostrou para a gente como foi essa espiral de baixa, quedas até de 50 reais, quando a gente avalia, por exemplo, o que aconteceu na Praça São Paulo, nesse curto espaço de tempo, ou seja, isso está deixando o pecuarista bastante preocupado e o problema é que, além de preocupado, o pecuarista está sem incentivo também para produzir a oferta do segundo semestre. O Ronald trouxe para a gente as contas e nas contas ali do confinamento, margens negativas por enquanto, mesmo com o recuo no custo de produção. Bom, fica a dica para você, atenção no que está acontecendo e principalmente estratégias bem traçadas para evitar mais prejuízo. Deixa eu passar para vocês os preços das cotações, na verdade, lá na bolsa, na B3, na Bolsa de Futuros lá de São Paulo. De olho na tela, a gente tem um maio a 250 reais e 60 centavos, queda de 0,2%, um junho a 241 reais, queda de 0,41%, um julho a 241 reais e 85 centavos, caindo 0,1%, e um agosto a 246 reais, subindo 0,92%, mas me parece que o agosto já não é contrato que está em andamento, não. Às 9h28 da manhã foi o último negócio que aconteceu. O indicador CPEA fechou o dia de ontem com queda de 0,17%, a 267 reais e 30 centavos. São os números do Mercado do Boi, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias 삼michas Montícias Digital